Olha, vocês sabem que eu sou um cara que, de uma forma ou de outra, evito, às vezes, comentar certo tipo de situações com vocês aqui, que me acompanham aqui no meu canal, os meus seguidores aqui no Instagram, e a gente, diante do que vem ocorrendo todos esses dias, algo que nos frustra bastante, que deixa a gente mal, que deixa a gente magoado, que deixa a gente machucado emocionalmente, machucado mentalmente, fisicamente, a um peso gigantesco ter que aguentar tudo isso, e vocês eu devo um carinho, que vocês sempre me doam com o maior amor do mundo, e eu não poderia deixar de conversar com vocês, de falar com vocês aqui, porque vocês, eu devo satisfação a vocês, e mais do que tudo, é, falar pra vocês a verdade, né, ultimamente eu venho levando tanta pancada, gente, mas tanta pancada, e venho aguentando calado, tudo isso, eu não sei o porquê de tanto ódio, o porquê de tanta perseguição, o porquê de, é, confesso pra vocês que tô falando com vocês aqui, minha mão tá suando aqui, de nervoso, sem saber nem como me expressar, mas diante de tudo isso que tá acontecendo, acontecendo, sabe, é, muitas inverdades sobre meu nome, sobre minha carreira, vocês sabem que, vocês sabem da índole que eu tenho, vocês sabem do caráter que eu tenho, da minha criação, da minha família, do meu pai, da minha mãe, tive agora de que deixar os meus filhos dormindo, pra vim dessa explicação pra vocês, e, e dizer tudo isso que tá acontecendo aí, é, e desabafar pra vocês, porque vocês são os únicos que merecem essa explicação minha, então assim, agradeço do fundo do meu coração a tudo que a imprensa já fomentou na minha carreira, e me ajuda a fomentar todos os dias, é, sempre dando notícia em primeira mão, de músicas, todos os, os trabalhos que a gente lança, agradeço do fundo do meu coração, a tudo que vocês já fizeram e fazem por mim todos os dias, mas eu queria pedir a vocês um pouquinho mais de cautela, que quando a gente mexe com a honra de uma pessoa, com o caráter de uma pessoa, é, isso tem muitas pessoas por trás, tem família, a gente tem amigos, a gente tem, é, colaboradores, então eu queria que vocês tivessem um pouquinho mais de cuidado, quando for, é, sair alguma notícia, comunica a gente, comunica assessoria de imprensa, comunica, até eu mesmo, a maioria dos jornalistas são meus amigos, podem me ligar, tirar dúvida, mas antes que às vezes publique até uma fake news gerada por, por outras pessoas, com o fim de, de nos prejudicar, né, comunica a gente, vê se é verdade, se tem veracidade, todos os fatos, né, então esse é o meu pedido pra imprensa do Brasil, pra mídia do todo Brasil, antes de soltar qualquer coisa do Gustavo, referente a mim, a minha família, a minha empresa, nos procure, sabe, e vamos pra segunda parte aqui, que é sobre dinheiro público, gente, eu nunca me, me beneficiei, é, sobre dinheiro público, ou empréstimo de tal coisa, ou algo do tipo, sabe, é, a minha vida foi sempre trabalhar, no último ano de 2019, eu fui um cara que fez quase 300 shows, então assim, nós temos uma equipe gigantesca de colaboradores, de funcionários, de pessoas que, que nos ajudam a cada dia, é, subir mais um degrau da escada, e, de forma sincera, eu não compactuo com dinheiro público, sou um cara que tem os meus impostos em dias, pago impostos em dias, todos os meus impostos, até de uma caneta que eu compro, eu pago imposto, então assim, algo que eu não compactuo é com dinheiro público, é, sobre shows de prefeituras, né, eu acho que todos os artistas já, já fizeram show de prefeitura, ou fazem show de prefeitura, e isso não é, eu acho que, na minha forma de pensar, eu acho que não é, é, é sobrevalorizar a nossa arte, gente, então se a única coisa que a gente tem pra vender é a nossa música, é a nossa voz, né, a gente ganha dinheiro com isso, a gente paga as nossas contas com isso, a gente coloca comida na nossa mesa através do nosso talento, através da nossa carreira, através da nossa arte, e não só da minha mesa, né, mas da mesa de hoje, de mais de 500 funcionários que dependem do Gustavo Lima pra alimentar a sua família, alimentar os seus filhos, assim, de colaboradores diretos, fora os indiretos, fizemos o último boteco em Brasília, geraram mais de 22 mil empregos indiretos e diretos, então assim, algo que eu não compactuo, tudo que eu tenho, gente, foi ralado com muito suor, foi trabalhado pra caramba, sabe, é, a minha vida é cantar, se eu tenho uma casa boa pra mim morar, vocês podem ter certeza, saiu daqui da minha garganta, se eu tenho um carro bom pra mim, é, pra me andar, saiu daqui da minha garganta, se eu tenho um barco, se eu tenho um avião, ou se eu tenho qualquer tipo de coisas que a música me proporcionou e os meus fãs me proporcionaram, vocês podem ter certeza, gente, tudo saiu daqui da minha garganta, com trabalho, suor, que com muita dedicação e com muita dedicação, então assim, é, alguns shows que a gente faz, como todos os artistas fazem, é, pra preparar prefeituras, pra algumas festas populares, não é porque é uma prefeitura que eu vou deixar de cobrar o meu valor, né, até porque eu tenho conta pra pagar, eu tenho funcionário pra pagar, eu tenho, é, quando o boleto chega lá no final do mês, não tem choro, não tem vela, entende? Se é dinheiro de prefeitura, que eu acho que é uma grande parte pra valorizar a arte, pra valorizar os talentos do Brasil, não é porque a gente faz música que a gente não deve, às vezes, receber um valor significativo, um valor justo, se eu custo um, não é pela prefeitura que vai me pagar, é, meio, então assim, todos nós temos conta pra pagar, seja pra prefeitura, ou seja pra, pra shows privados, eu sou um cara que faço pouquíssimos shows de prefeitura, sabe, e quando a gente, às vezes, ainda faz algum, é, a gente é massacrado como se fosse um bandido, como se fosse um ladrão que estivesse roubando dinheiro público, e não é assim, gente, eu sou um trabalhador normal, igual a todos vocês, igual a qualquer prestador de serviço pra um órgão público, eu, eu vivo disso, eu me alimento através disso, eu, eu coloco comida na mesa dos meus colaboradores, da minha família, através do meu trabalho, independente se seja show público ou show privado, o meu, o meu valor é um, e ele não vai mudar, entende, então é sobre isso, às vezes geram tantas coisas negativas que a gente acaba entrando numa paranoia, vocês não sabem o tanto que isso tem me prejudicado emocionalmente, fisicamente, nessa última semana, então eu queria que vocês tivessem um pouquinho mais de sensibilidade com a gente e sobrevalorizar o nosso trabalho, que independente se seja público ou privado, nós temos que receber pra isso, não me peça a única coisa que eu tenho pra vender, é isso, agradeço a todos os meus fãs por tudo que vocês compactuam e fomentam a minha carreira, sabe, outro assunto também que falaram, é, sobre o helicóptero do frigorífico Goiás que foi plotado pelo, é, pelo atual presidente da república, gente, o helicóptero não é meu, é do meu sócio, então assim, ele tem a opinião política dele e ele faz da vida dele o que ele quiser, é, uma coisa sou eu fazer, uma coisa é ele fazer, então não diz respeito a mim e a minha opinião política, eu sou um cara que ultimamente nem falo de política mais, porque eu acho que tudo que tá acontecendo é sobre, é sobre ano eleitoral e vale tudo pra, sobre política, até arrebentar uma pessoa no meio, arrebentar um ser humano no meio que é certo com as suas coisas, digno e honesto com todos os, com todos os nossos funcionários, com todos os nossos fãs, com todos os meus fãs, sabe, é, um, outro vídeo também que saiu sobre o boteco que nós fizemos em Brasília, dizendo que era eu que tava fazendo o discurso político, gente, não era eu, quem me conhece sabe minha voz, conhece minha voz, quem fez o discurso foi o locutor que tava fazendo o, o, a abertura das bandas, dos eventos, tal, ele acabou falando algumas coisas que eu repudio totalmente, é, eu acho que é sobre música, onde a gente tem que fazer música, a gente não tem que falar sobre política ou qualquer coisa do tipo, sabe, e sobre meus bens também, né, porque eu acho que, é, às vezes é um incômodo tão grande, gente, tudo que eu tenho, vocês podem ter certeza, saiu daqui, ó, da minha garganta, eu nunca fiz coisa errada, eu repudio coisa errada, tudo que eu tenho foi trabalhado e foi, né, conquistado com muito suor, com muitas noites, os meus fãs que me acompanham, eu salvo bem disso, eu entro num palco meia noite, saio do palco seis horas da manhã, e aquela frase que meu pai sempre falava, façam mais do que esperam de você, e eu sempre fui um cara que fiz isso, e os meus fãs sempre viram verdade no que eu faço, no que eu falo, no que eu entrego, então, gente, se eu tenho uma casa boa, eu trabalhei pra caramba, sabe, pra poder construir, pra poder comprar, paguei o imposto certinho, não tem nada errado, sabe, me coloco à disposição de qualquer órgão público pra ver a veracidade das coisas, então se eu tenho qualquer tipo de avião, um avião tal, às vezes eu cumpro um avião que a gente tem que, é um instrumento de trabalho, não é luxo, é necessidade, às vezes a gente faz cinco, seis, sete shows por semana, a gente come dentro de um avião, a gente não pode ter um avião legal, parece que no Brasil ter as coisas é como se fosse um crime, né, eu que comi abóbora com farinha na minha infância, passei tantas necessidades, passei tantos perrengues, a minha mãe na situação que era, o meu pai na situação, que não tinha condição nem de me dar um brinquedo, nem infância eu tive direito, porque eu comecei a cantar com nove anos de idade, então pulei totalmente a fase que a gente coleciona memória, né, que foi já direta trabalhando, então se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, vocês podem ter certeza gente, que não é de dinheiro público, é de dinheiro suado, é de dinheiro honesto, sabe, ou não compactou com coisas desonestas, com coisas erradas, repudio, o meu pai já falava uma palavra muito sábia, ele fala, Gustavo, faz o certo ou errado, todo mundo já faz, então é sobre isso, hoje nós somos uma gama de mais de quase 500 funcionários, que de uma forma ou de outra depende de mim, e isso se traduz que a gente tem que trabalhar para poder colocar um salário digno, um salário digno para todas essas pessoas que nos doam o seu tempo, nos doam a sua vida, deixa de estar com a família para viver o meu sonho, para cuidar das minhas coisas, a mais dos meus 500 funcionários, a todo mundo, a gente não atrasa o salário de ninguém, a gente paga as nossas contas em dias, eu nunca imaginei que ser bem sucedido, do fel ao mel, que ser bem sucedido no Brasil traria tanta inveja, tanta coisa ruim, às vezes dá vontade de desligar sair, sumir, desaparecer, sabe, para ver se essa perseguição em cima de mim acaba, então vocês podem ter certeza gente, eu sou um cara 100% correto, 100% honesto nas minhas coisas, estou à disposição de qualquer órgão para poder ver a veracidade dos fatos, né, e é isso, acho que eu deveria vir falar com vocês um pouco sobre isso e tirar esse peso que eu estou aguentando nessas últimas semanas de tanta gente me batendo, de tanta gente me esculhambando como se eu fosse um filho da puta, como se eu fosse um criminoso, não, aqui não existe criminoso, aqui existe um cara honesto, que trabalha pra caralho, que trabalha muito, a gente tem hora para acordar, mas não tem hora para dormir, então é sobre isso, então peço encarecidamente a imprensa que antes de soltar qualquer notícia, verifica com a gente, se for verdade a gente vai falar que é verdade, se for mentira a gente vai falar que é mentira, para não causar tantos transtornos na minha vida, na vida da minha família ou na vida de quem está ligado, até na vida dos meus fãs, né, porque até os meus fãs já estavam me cobrando, pô Gustavo, o que é que está acontecendo, esse negócio de show de prefeitura, esse negócio de dinheiro público, que história é essa, a gente fica, sabe, arrasado, então eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, pela vida, pela saúde, aos meus fãs que são tudo na minha vida e eu tenho certeza de cada fã, de cada pessoa que me conhece, sabe da minha índole, sabe do meu caráter e sabe da minha honestidade, aqui não existe coisa errada, aqui existe apenas um lema, trabalho, 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 trabalho e tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei saiu daqui, então sobre dinheiro público é isso, eu já falei, não tenho qualquer ligação, repudio, não, eu já trabalho pra caralho pra ter o meu dinheiro, eu não quero dinheiro do povo, pago os meus impostos em dias, cumpro com a lei, tudo que a lei determina, cumpro, se é pra pagar tanto de imposto, eu pago tanto de imposto, eu prefiro pagar chorando e dormir com a cabeça tranquila, então é sobre isso, a gente já falou aqui do helicóptero, nós falamos aqui do boteco, do discurso do boteco, a gente fala aqui sobre os meus bens, sobre tudo, então espero que eu tenha esclarecido pra vocês, peço encarecidamente a toda imprensa que antes de soltar qualquer coisa, nos comunique, vê se existe veracidade nos fatos, se é verdade ou se é mentira, a gente nunca vai mentir pra ninguém e tudo que é certo, a gente procura fazer o certo, gente, tá, desculpa eu vim aqui falar sobre isso, eu sei que esse canal aqui é um canal de amor, é um canal de, é um canal de muita entrega, sabe, é um canal de pessoas que nos amam, de pessoas que me acompanham de todas as partes do mundo e desculpa eu vim cá falar sobre isso, porque eu sei que vocês não tem nada a ver com isso, mas eu precisava acima de tudo desabafar com vocês e falar sobre todas essas percepções que eu tô sofrendo na minha vida pessoal, na minha vida, no meu trabalho, na minha vida profissional, em tudo, de coração, eu juro pra vocês que eu tô cansado, cara, eu tô a ponto de jogar a toalha e dizer, sabe, mas desculpa, de coração, desculpa mesmo de ter que falar sobre isso com vocês aqui nesse canal que só foi feito por amor, foi feito por dedicação, vocês sabem a dedicação que eu tive, que eu sempre tive na minha carreira, o meu compromisso com todos os meus fãs é muito foda, sabe, é muito triste a gente ser esculhambado, ser tratado como se fosse um criminoso, como se fosse um bandido, por tudo isso, então imprensa, aqui existe um ser humano, tá, aqui existe um pai de família, aqui existe um cara responsável, com todos os funcionários, com todos os seus colaboradores, ninguém aqui é bandido não, cara, entendeu, a gente tem coração, a gente tem Deus no coração, a gente faz o certo, agradeço mais a todos os meus fãs, por todo o apoio, e pelo amor de Deus, gente, para com essa perseguição em cima de mim, para de me perseguir, pelo amor de Deus, só peço isso pra vocês, tá, obrigado gente, um beijo, obrigado por tudo que vocês fazem por mim, obrigado por tudo que vocês me apoiam, sabe, e por tudo que vocês sempre já somaram na minha vida, tá, mas a gente tá vivendo um mundo, um tempo, uma geração cruel, cara, que vale tudo por mídia, que vale tudo por clique, que vale tudo pra vender uma matéria, tá, eu já torno a falar mais uma vez, eu não tenho qualquer ligação com dinheiro público, o meu dinheiro vem aqui da minha garganta, privado, entendeu, a gente trabalha pra caralho, e se um dia eu já fiz um show de prefeitura, como todos os artistas fazem, não é porque é prefeitura X ou Y, porque eu vou deixar de cobrar o meu preço, a única coisa que eu tenho pra vender é a minha música, é a minha arte, é o meu trabalho, então não me peça de graça a única coisa que eu tenho pra vender, tá, obrigado, espero que vocês tenham me compreendido, rezem por mim aí, tá, coloque, me coloque nas orações de vocês, porque o fardo é pesado pra caralho, tá.